Quando olho em minha volta, onde quer que esteja eu sinto a solidão Vivo nesse desespero, e você não vem por que razão Minha vida está perdida, já não sei pra onde eu devo caminhar E o meu tempo eu sei há pouco, é preciso amor lhe encontrar Lhe encontrar, lhe encontrar, lhe encontrar Pra dizer que eu fui um tolo, pra dizer que só você é o meu amor Pra dizer que meu caminho tem que ser aonde você for Só agora eu entendo, que não posso nunca, nunca lhe deixar Cada instante eu vou morrendo, é preciso amor lhe encontrar Lhe encontrar, lhe encontrar, lhe encontrar Só agora eu entendo, que não posso nunca, nunca lhe deixar Pra dizer que eu fui um tolo, pra dizer que só você é o meu amor Pra dizer que meu caminho tem que ser aonde você for Só agora eu entendo, que não posso nunca, nunca lhe deixar O meu tempo eu sei há pouco, é preciso amor lhe encontrar Lhe encontrar, lhe encontrar, lhe encontrar Tchau Tchau Tchau